Boas-vindas a A Origem da Pirâmide. As pirâmides representavam o Bem-Bem, o monte primordial do mito de criação de Heliópolis. Estas histórias permeavam todos os aspectos da vida egípcia em maior ou menor grau. Durante o período pré-dinástico, o desenvolvimento de práticas funerárias era bastante diferente entre o Baixo e o Alto Egito. Muito antes das pirâmides existiam valas funerárias. É no sítio de Merind-ben-i-Salam, no Baixo Egito, que encontramos o mais antigo sítio funerário, de 5.000 a.C. O estudo das tumbas revelou que os corpos dos mortos foram depositados em um túmulo raso, em posição fetal. Embora alguns objetos tenham sido encontrados nesses túmulos, não evidenciavam a classe social daqueles ali sepultados. No Alto Egito, as práticas pré-dinásticas são mais fáceis de estudar, mas revelam ritos funerários mais complexos. Eles são divididos em duas fases culturais, Badariana e Dinacada. A fase badariana ocorreu de 4.400 a.C. a 3.800 a.C. Pequenas necrópolis foram descobertas nos arredores de vilarejos, revelando a emergência de um culto funerário. Os corpos dos mortos eram colocados em um túmulo oval e cobertos com peles de cabra ou gazela. Os itens necessários no dia a dia eram adicionados ao lado do corpo. Durante os três períodos de Dinacada, de 4.000 a.C. a 3.510 a.C., as práticas funerárias evoluíram em complexidade. O formato das tumbas mudou de oval para retangular, imitando as casas dos vivos. O tamanho dos sepultamentos aumentou e os itens funerários se tornaram mais estilizados e numerosos. As tumbas ficaram mais complexas, com alvenaria, compensados de madeira ou tijolos para reforçar as estruturas. Com o tempo, surgiam necrópolis divididas por níveis sociais. Por exemplo, em Era Cômpolis, a elite e os plebeus tinham necrópolis separadas. O termo mastaba, que significa banco enorme em dialeto árabe, refere-se a uma forma de arquitetura funerária que estava presente no Egito do período arcaico ao Império Médio. Uma evolução da vala funerária, as mastabas geralmente tinham duas partes. Uma estrutura construída acima do chão na forma de um retângulo enorme com paredes escalonadas e uma câmara de sepultamento subterrânea localizada abaixo. Era comum mastabas menores cercarem a tumba do rei, que era muito maior. Elas normalmente continham os restos mortais dos familiares e cortesões. A disposição da substrutura da mastaba evoluiu ao longo do Antigo Império. A partir da quinta dinastia, as mastabas costumavam ter substruturas cheias de salas, às vezes até 30. Além disso, a quantidade e a qualidade de superfícies decoradas aumentaram notavelmente, além do número de estátuas encontradas lá. A sexta dinastia veria a arte atingir seu apogeu. Toda a superfície de uma mastaba era coberta por cenas do dia a dia, ilustrando a prosperidade daqueles sortudos para passar a eternidade confortavelmente, perto da pirâmide de um faraó. O melhor exemplo deste tipo de mastaba é a tumba de Mereruca, em Sacará.